O ator Peter Mayhew, que interpretou Chewbacca na saga Star Wars, morreu aos 74 anos. O ator morreu em casa, cercado pelos familiares. Nascido em Londres em maio de 44, ele media 2,21 metros, o que o permitiu conseguir seu primeiro papel no cinema em 76. Mas o papel que definiu sua carreira foi o de copiloto e melhor amigo do contrabandista Han Solo no primeiro filme da série Star Wars, lançado em 77. Os grunhidos que caracterizam a linguagem do fiel companheiro de Han Solo não eram produzidos por Mayhew, mas por efeitos sonoros. No entanto, os fãs da saga estelar consideram que sua expressividade e seus gestos sob a pesada fantasia de Chewbacca contribuíram para o sucesso do personagem.